Vamo que vamo, família Amanheceu na KGL Seu filme é ruim, ninguém espera cena pós-crédito Não corre o jogo todo, vai correr nos acréscimo Esperou te cobrar pra nunca mais errar Esperou jogarem no mapa, aprender a nadar O monte nem começou e tá perto de acabar Mas não é porque ainda não voa que não vai decolar Não é porque amanheceu que a guerra vai parar Não é porque não me escondi que vocês vão me achar Só te sentir o vento bater, eu já me sinto vivo Só te ver o sol nascer, eu já me sinto vivo Mas ama a noite igual morcego, é só arrasante fino É perigoso, eu não sou Batman Mas também trago armas no meu cinto E o sorriso da família me ilumina Mas não vou negar, as luzes me seduzem ainda E o brilho das armas, as joias, as bravas As notas, as gatas, as glórias Deus permite eu viver pra sempre E assim, já deixei minha peça de canto Deixei sim, já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo Ouvindo o Djavan, correndo atrás de ti feito um cigano Fingir por um segundo que tá tudo ótimo Os canceladores não querem que eu seja o próximo Fingir por um segundo que a minha mente não é uma bomba relógio Lembrar que eu faço por amor até na força do ódio E a vida louca não me domina Eu não vou me pôr em risco na próxima esquina Me livrei da guerra mesmo sendo o maior vício Mas se na porta for ela ainda estou pronto igual no início Não é tentar nem desistir, é só deixar fluir Igual o sangue nas minhas veias e o mar batendo na areia É impossível de controlar igual essa moça É a natureza das coisas Vem geral assim ó E no final Meu sonho é igual Família churrasco no quintal Ver meu time na final Agradecendo a vida longe dos funerals E fé, e fé pra isso Já deixei minha peça de canto Eu deixei sim Já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de canto Ouvindo o Djavan Correndo atrás de te feito um cigano Já deixei minha peça de canto Eu deixei sim Já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de canto Ouvindo o Djavan Correndo atrás de te feito um cigano Por quê? Já deixei minha peça de canto Eu deixei sim Já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de canto Ouvindo o Djavan Correndo atrás de te feito um cigano Fé pra isso, tropa Bicá